China adia a publicação de dados trimestrais de crescimento. Escritório de imprensa da Agência Nacional de Estatísticas disse que a mudança se deveu a ajustes nos acordos de trabalho, mas não deu mais detalhes. Assisto agora em Últimas Notícias A China adiou a divulgação de indicadores econômicos programados para serem publicados nesta semana, incluindo números do Produto Interno Bruto, PIB, do terceiro trimestre previstos para terça-feira 18, de acordo com o calendário atualizado no site do Departamento de Estatísticas. O adiamento altamente em comum ocorre em meio ao Congresso de uma semana do Partido Comunista, evento que ocorre duas vezes a cada década e é um aumento especialmente sensível na China. Os dados do Produto Interno Bruto, PIB, do terceiro trimestre, originalmente programados para serem divulgados na terça-feira, eram altamente esperados depois que a segunda maior economia do mundo cresceu apenas 0,4% no segundo trimestre em relação a um ano antes. Uma pessoa que atendeu o telefone no escritório de imprensa da Agência Nacional de Estatísticas disse que a mudança se deveu a ajustes nos acordos de trabalho, mas não deu mais detalhes. Destaca Reuters As divulgações de setembro para uma série de outros números, incluindo produção industrial, vendas no varejo e a taxa de desemprego urbano que normalmente saem junto com os dados do PIB, também foram adiadas, de acordo com o site da Agência de Estatísticas. Na conclusão do Congresso desta semana, o presidente Xi Jinping deve garantir um terceiro mandato sem precedentes na liderança do país. Muitos analistas acreditam que a segunda economia mundial terá sérios problemas para alcançar seu objetivo de crescimento para este ano, em torno de 5,5%. O Fundo Monetário Internacional, FMI, reduziu recentemente sua previsão de crescimento para a China em 3,2% para 2022 e 4,4% para 2023. Em 2021, a economia chinesa cresceu 8,1%. Na semana passada, as autoridades alfandegárias adiaram a publicação dos dados comerciais de setembro, sem dar explicações. Informou a Franci Prece. A economia chinesa se estabilizou e continua em tendência de alta no momento, e o país fortalecerá a implementação de políticas de suporte econômico, disse o primeiro-ministro Li Keqian segundo a mídia estatal nesta segunda-feira. A China também irá manter as operações econômicas dentro de uma faixa razoável, disse a mídia estatal. Li fez os comentários durante reunião com delegados do partido da província de Gansu, que estão em Pequim para participar do vigésimo congresso do Partido Comunista, de acordo com a mídia estatal. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.